Estava indo tudo bem na vida do William, até que em dezembro de 2011, as placas do carro dele foram roubadas. Ele foi até a delegacia, registrou um boletim de ocorrência, a fim de evitar transtornos. Mas aí já era tarde, o veículo, este uno, havia sido clonado. Pronto, as multas começaram a aparecer. Uma, duas, e o William tinha certeza que não havia cometido nenhuma infração. O caso que foi a questão de falta de documento do carro e sem carteira, entendeu? E o carro tinha sido roubadas as placas, eu tinha certeza que não seria eu. Sete meses após as placas do uno terem sido roubadas, o primeiro problema até que foi resolvido é que o veículo clonado foi parado durante o ablites, apreendido e trazido aqui para o pátio do Detran. Só que isso ainda não foi suficiente para o vigilante se regularizar por completo. O problema agora é cancelar as multas que foram aplicadas ao carro clonado. Mas para isso acontecer, são necessárias vistorias nos dois veículos. No original já foi feito o procedimento. Agora a dificuldade é o acesso ao clonado. Ele está aqui, entre este amontoado de automóveis apreendidos. Mas desde junho do ano passado, o vigilante não tem uma resposta concreta de quando a inspeção será feita. O pátio não quer colaborar da polícia vir aqui fazer vistoria no clonado. Não quer colaborar de que forma? Falando que poderia estar empilhado e tal, que, como é que fala, talvez nem estaria aqui. Uma já liguei e fala que está, ou fala que não está o carro aqui. Eles não querem pedir, ajudar a resolver a situação. A responsabilidade de realizar a vistoria nos veículos é da polícia civil. Imediatamente uma equipe de vistoriadores foi deslocada lá para o pátio, mas esse veículo está sob vários outros veículos. E é necessária a utilização de uma empilhadeira, de um equipamento para retirar os veículos que estão sobre este. E assim o carro está disponível para uma vistoria técnica. A dificuldade está havendo, isso já foi contactado, a direção do DETRAN, através da corrigidoria e da gerência de pátio, já está efetuando esse entendimento com o credenciado para que ele disponibilize esse veículo para que a equipe possa proceder à vistoria. DETRAN